Quarta parte da praça, na cozinha Tcha Tcha Tcha, com Sónia Araújo e o Chef Helio Loureiro. Vamos dançar, tcha tcha tcha. Já está, já está. Olá, olá. Chef Helio, hoje trazemos o arrozinho que já anunciámos há pouco, mas temos mais ingredientes. Não temos? Vamos a este. Para este arroz de grelos com... Tu disseste há bocadinho, mas hoje não damos. Com a dourada. Com a dourada e ovos calfados. Com a dourada e ovos calfados. Gosto. O que é para combinar com a azul? A dourada. Ok. Ou a sobra azul. É o ouro sobre azul. Carolina de grelos e peixe com ovos calfados. Será que bem? 200 gramas de peixe limpo. Pode ser rebola, tampurilo ou dourada. Pode. 2 colheres de sobremesa de azeite. 100 gramas de tomate em cubos. 80 gramas de arroz carolino. 1 dente de alho. 1 folha de loureiro. Viramos a página e encontramos o resto dos ingredientes. 1 litro de calco de peixe. 1 ceboila média. Já não dizia ceboila há muito tempo. Pois não. 200 gramas de grelos. 1 ramo de coentros. E 2 ovos. Um ovo para mim, um ovo para ti. Olá, olá. Não era publicidade, Chef Helio. Muito bem. Não, não eram gelados. Então está aqui o caldo de peixe, que foi feito com a cabeça, com as espinhas e um bom fumê de peixe, que é assim que se dizia. Fumê. Fumê. Ah, fumê. Ah, fumê de peixe. Fumê de peixe o comer. Um caldo não deve ferver mais que 10 minutos. Ai não, porquê? Porque senão fica... Não desmeixa. Não, fica demasiado peixe. Fica demasiado a saber peixe. Tense. Ah, isso é salido. E o couro de marisco é a mesma coisa? Não deve ferver mais que 10 minutos. Não deve ferver mais que 10 minutos. Mas já estraguei o caldo de marisco que tinha lá. Como é que fazemos o início do caldo? Coloca-se a cabeça do peixe, as espinhas do peixe, deve-se sangrar, deve-se deixar passar em água fria. Depois coloca-se água, cebola, os talos dos coentros, uma folha de lodo, alho francês se tivermos alho francês e deixamos fazer um bouillon. Falta a dizer. Um bouillon. E agora, cortamos cebola como se estivéssemos a cortar unhas, não é? É a mesma coisa? Como houvesse amanhã. Não, sem cortar unhas, não é? Sem cortar unhas, vamos fazer o fundo para o nosso arroz. Como assim? Mas o arroz já não está feito? O arroz está aberto. Aberto? Já está. Na sertão. Então, para abrir o arroz, o que é que tem que se fazer? Que é uma coisa que nós podemos fazer e colocar no frigorífico. Por exemplo, para ser mais prático, quando chegamos a casa, temos o arroz já aberto. E então, como é que se abre o arroz? Então, abre-se o arroz em azeite, com um alho esmagado, deixa-se ferver o azeite, aquecer o azeite, junta-se o arroz, junta-se depois a água e deixa-se cozinhar cinco minutos. Mas que quantidade de água? E de azeite. E de azeite, é só o fundo. É só o fundinho, não é? E a água também é só um bocadinho, porque se aí está sem água, a minha mulher diz sempre que eu ponho muito azeite no arroz. Chama-me sempre a azeiteira. Olha que ser lurdinhas diz, é porque tem razão. Está vendo? É assim. Uma questão do gosto. Mesmo de fendente, não é? Dependente. Mas é um fundo de azeite. Sim. Sim, mas de água, que quantidade? Porque esse não tem quase nenhuma. Água é mesmo só para deixar secar. E fica um bocadinho al dente, que é para depois acabar de cozinhar. Ou seja, nós normalmente deitamos o dobro, ali deitamos um terço. E esse ainda não está acabado de cozinhar. Não, não. Cuidado com os dentes. Calma-se. Está mesmo al dente, não é? Tem aqui um pouco de azeite. Está pouquinho. É só tapar o fundo. Ficas a saber que eu comia já. Já comias, é sim. E com os ovinhos mexidos feitos pelo Chef Helio, então? Vamos, estamos aqui hoje, não há problema. Alonso faz os ovos mexidos, só faz o escalfado. Fazer ovinhos escalfados, também é bom. Mas eu também gosto. Ando aos ovos, calfazes assim em cima do arroz, gosto imenso. Isso nunca fiz assim, mas... Não. Não, em cima do arroz. Não, vou aprender hoje. Já não te lembras dos teus tempos de universitária, o quê? Uma boa latinha de atum. Por acaso lembro. E olha que os meus tempos de universitária foram divididos entre o Porto e Lisboa, porque eu fiz uma parte do curso no Porto e depois já estava a trabalhar em Lisboa e pedi transferência da universidade para Lisboa. Portanto, também... Também te lembras das latinhas de atum? Não, porque eu já sabia fazer mais coisas nessa altura. Mas faz o quê? Era uma mulher desempoeirada, já. Pois que é suceder-se. Sabia latas de atum a todos. Não, não. Era só o que faltava. Pois já sabia fazer arroz. Ora bem. Já sabia fazer um esparguete. Claro. Um bifinho engrelhado. Pois que é suceder-se. Pois que é suceder-se. Um bacalhau à espanhola. Claro. Ah, bacalhau à espanhola é uma fruta. Não gosto nada de bacalhau à espanhola. Ah, o bacalhau à espanhola é das coisas que eu me... Mas sabe porquê? Porque é fácil. É pôr tudo lá para dentro. E não se mexe mais. Depois só vai nas oitachas. Chegas lá. O bacalhau à espanhola não gosta. Faz assim. Não é? Não é da norora. Depois tempera-se com tudo. Com louro, pimenta, cebolinha por cima. E tal. Depois só se vai noitachas. Não se mexe mais. E se torrar um bocadinho por baixo, oi, ainda fica melhor. Olha, falemos de lampreia. Estou a escandalizar o chefe. Não, é que eu detesto bacalhau à espanhola. A nossa lampreia estava fantástica. Não estava na quinta-feira passada? Há muitas outras formas melhores, não é? A minha avó fazer bacalhau à espanhola eu detestava. Ah, então foi trauma. Foi trauma. Aquelas espinhas. Não, não tem que tirar as espinhas. Ou bacalhau, claro. E depois o nome. É o nome. A lampreia. Ah, pronto. Tinhas que mudar. Não estava divina? Eu sou suspeito, não é? Só um bocadinho. Mas estava fantástico. Foi na quinta-feira passada. Amigos, foi na quinta-feira passada que eu fui a casa do Hélio ao famoso jantar de lampreia anual. Olha, olha o entusiasmo. Olha o entusiasmo. Estão super entusiasmados com a lampreia. E para quem não gosta de lampreia, passa a gostar. É só isto que tenho para vos dizer. Vou lampreiar. Vou lampreiar. Pensa nessa hipótese. Entram os grelinhos. Entram os grelinhos. Já entrou o tomate. Os grelos estão entalados, não estão cozidos. Pusamos na porta, fechamos. E depois... Ai! Não, levanta só o mar. Foi o mel entalado. Foram só colocados com água a ferver. É só um bocadinho. Agora vamos juntar o arroz. Vamos juntar aqui o arroz. Estás com algum problema no poço? Estou, Sónia. Estava aqui com o meu cárpio. Eu também, às vezes, tenho problemas de cárpio. É, é? Eu sou um cárpio muito. Não, é cardio, cardio mesmo. É quando faz aquelas aulas que puxam mais pelo coração e elas ficam problemas de cárpio. Não é cárpio. A língua nossa. Mas, por acaso, é ativo. Então envolvemos agora... Este é um prato que demora quanto tempo a fazer? O arroz já está cozido, não é? Pois, por isso é que eu estou a perguntar. Agora demora poucochinho. Mas se não tivermos o arroz aberto, quanto tempo é que demora normalmente? O máximo demora 20 minutos. Ok. Estas indicações também são preciosas. São, Sónia. A quantidade que estamos a apresentar é para quantas pessoas? Para duas pessoas. Ótimo, eu e a Sónia ficamos com almas. Está perfeito. Ai, não temos que partilhar com o Dom Januário. Hoje é que é o Dom Januário. Mas eu come poucochinho. Habituou-se agora a comer com o Chef L. Não quer outra coisa. Mas eu come pouco. Por acaso não é assim grande pisco? Não, não. É um pardalito só. Essa coisa de comer como uma bada... Já não é o que era. Já foi o tempo. Mas hoje vamos estar muito atentos àquilo que o Dom Januário nos vai dizer. Porque falará sobre dois temas da atualidade bem polémicos. Ah, e então quais são? Racismo. A propósito daquilo que sucedeu no estádio do Vitória Sport Club. E também o eutanásio. Que será discutida e votada na Generalidade na Assembleia da República na próxima quinta-feira. Olha, Sónia, este tema... Um tema é uma vergonha aquilo que se passou em Guimarães. Mas, de facto, é uma vergonha. Nós não estamos a adulterar aquilo que o nosso querido Bispo nos possa dizer. Mas o meu amigo não acha que aquilo que sucedeu, a única diferença foi a saída do jogador de campo. Porque já todos assistimos a coisas daquelas. Mas ficamos sempre... Desta vez, pelo menos, alguém tomou uma boa decisão que foi sair do campo. E agora, acho que já é tempo das pessoas tomarem mais decisões para além disso e da próxima vez saem em todos os campos. Até porque há leis. O país tem leis. Estava a cumprir as leis. Ainda tem leis. Mas nós cumprimos pouco. O ovo escalfado entra com a água a ferver ou a água não precisa estar a ferver? A água a ferver. Sempre com a água a ferver. E agora... Isto deve ser tão bom. E agora cobrimos. Já está. Tenho que fazer isto em prato. Bom. A coisa sempre... Evite. Obrigado. Eu tiro fotografias. Ah, obrigado. Primeiro assim, quando está de favas, de ervilhas. É ótimo. Quanto tempo está agora, chefe? Agora é só o tempo de... De os ovinhos chegarem prontos. Ficarem prontos. Já está cozido. Esta cabeça de peixe que aqui está, isto também se aproveita. Isto tem aqui, tem muita carne. Tem muita carne no peixe. Meu amigo. O que é esse peixe? A aproveitar. Sim, senhora. Mas claro. Não aceita fora. Nada aceita fora. Tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Vocês também cozinham para alguns dos utentes? Sim. Coitadinhos dos utentes. Não digas isso. São todos voluntários. Ah, são? São voluntários. E cozinham bem? Não se sabe. Que remete a eles? Vão às compras. 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 Vão às compras também. Está bem. Sim. Eu acho que já basta a companhia. Também, em alguns casos. Já basta a companhia. Eles têm um programa que se chama Vamos evitar o Prozac? Ser melhor que o Prozac. Ser melhor que o Prozac. Ser melhor que o Prozac. Que é o meu preferido. Eu digo isto muitas vezes e é verdade que comer é estar na companhia de alguém. E não há ninguém que se lembre de uma refeição se comida sozinha. Seja o que for desde que seja um pão com manteiga seja um pão seja uma sopa o melhor de tudo é companhia. Uma refeição comida sozinha é muito difícil. Foi o que aconteceu na quinta-feira passada. É verdade. Nós gostámos muito da lampreia mas gostámos muito da tertúlia também. É verdade. Mas é verdade. Eu acho que eu digo muitas vezes que prefiro uma discussão ou um pão. E a verdade é que nós gostámos muito é de conversar. Gostámos de estar juntos. Sem dúvida o convívio é o melhor. E o pouco importa muitas vezes E tão bom poder conversar com pessoas que podem ter ideias divergentes mas que não são mal educadas. Isso é o mais importante. Podemos estar a partilhar as opiniões de todos sem ofender ninguém. E no final as pessoas veem-se todas bem. Têm amigos até têm amigos republicanos. Veja bem. Incrível. Veja bem. Com o que mudou bem. Com o que mudou bem. O que chegou. Eu gosto deles. Até lhes dão de comer. Exato. Verdade. Agora o tacho pode ir para a mesa? Pode. Não. Não pode nada. Os tachos que vão ao volume não vai à mesa. Anda só. Mas pode ir noutro tacho de porcelana para o peito para o peito e para a mesa. Retira-se assim. Quase que nos batia. E eu que adoro comer com o tacho no colo. Não, também nem tenho. Uma partada de espargato também acontece para aí uma vez por ano. Só falta dizeres no sofá em frente à televisão. Oh, Sónia, te desculpa lá. Uma pessoa senta-se no sofá. Não. Não, isso não. Só se estiver sozinho. Sozinho. Arranja-me um pano de cozinha. Vê lá só os três aí. Só se estiver. Vamos lá fazer. Arranja-me lá um paninho de cozinha. Fazer número. Se estiver sozinho eu aceito. Na outra. Agora o resto... Não, tem que ser na mesa. Nada, não há pano. Esquece. O onde deste lado? Está aqui um pano. Nesta tem a ver? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Este é o do chefe. Olha, mesmo assim, uma pessoa acabou de usar esparguetezinho ao dente. Ai, meu Deus. Ovos escalfados, ovos estrelados ou mexidos. Coloca assim o paninho. O tachinho por cima. Mistura tudo. Espera, comando da televisão na mão. Comando da televisão na mão. Assim, também no colinho. Depois está assim. Tranque, tranque. É um dos maiores prazeres da humanidade. Com gosto. O Miguel reconheceu-se imediatamente. Só que é a maionese a cair do hambúrguer. É um bocadinho diferente. Porque ele se chamou pelo... É um bocadinho, ketchup, maionese... Aquelas coisas. Quero que vocês hoje estão aí em casa. Onde é que está a caminhar? É cá. Qual que é? Qual que é esta? Por favor, não deem ouvidos a estas pessoas. Isto é uma demência. É uma demência... Jorge, sai do plano. Precoce. Precoce. Sai do plano, está sozinha em casa? Pronto. Pronto. Está bem. Mas não cortares-te na mesa. É por isso a porcelana. Nós temos bolsas lindíssimas. Tirem as porcelanas dos armários. Usem as coisas. Não cortares-te para a mesa, pelo amor de Deus. Estes tais são bonitos. São fantásticos, são bonitos, mas não vão para a mesa. Há travessas, há tudo. Muito bem. Chique. Os ovos, para ficarem no ponto, ficam com esta aparência. É bom que... Espereitemos, para termos uma ideia dos ovos. Oh, meu Deus. Dos ovos escalfados. Ficam assim, com aquela geminha assim, ainda crua. Presta-se a arrebentar. A clara está cozida, mas a gema está crua. Então, depois vai desfaz-se e nós vamos comer assim, com aquele sabor dos coentros. Estou desfeita. Coentros e rabanetes. Não vão à mesa do rei. Não vão à mesa do rei. Obrigada, o chefe Hélio Loureiro. Uma salva de palmas para o chefe Hélio. Quais? Quem adorava provar este prato é a Rita Blin. Ah, mas não pode.